Olá, pessoal, sou Ana Maria de Almeida. Vocês vão perceber que eu estou gravando aqui no carro, porque lá dentro da divisão já estão todos trabalhando, cada um na sua formação, preparando coisas diferentes para os professores. Então, um lugar para ter silêncio, pensei no carro. Vou falar um pouquinho sobre a nossa proposta de hoje para vocês. Minha presença é virtual, porque não posso estar fisicamente. Estou buscando mais formação para trazer para os próximos encontros. Eu vou estar em uma imersão sexta, sábado e domingo. Com certeza, tem muitas coisas boas para trazer para vocês. Um grande abraço a todos e um bom curso! Bom, hoje o nosso foco de trabalho será na resolução de problemas, problemas que vocês vão trazer para a gente discutir juntos, problemas, mas principalmente na nossa postura frente a esse problema, quais obstáculos nós vamos ter que enfrentar e qual é o nosso padrão de pensamento frente a esse obstáculo, quais metodologias nós vamos utilizar para resolver, quais técnicas nós vamos utilizar, em que contexto, quais são as pessoas que eu preciso atender, qual é o perfil dessas pessoas, quais recursos disponíveis eu tenho e quais as diretrizes que embasam o meu trabalho. A gente pegou a BNCC, mas nós sabemos que tem vários até chegar no PPP da escola, no planejamento do professor e tudo mais. A base nacional, ela direciona que utilizemos as tecnologias de forma naturalizada, no ensino e na aprendizagem, para formar pessoas autônomas, pessoas críticas. E aí é muito interessante a gente pensar como que a gente está formando esses alunos. A gente está trabalhando só a parte racional? Ou a gente está proporcionando momentos para desenvolver a criatividade desses alunos? Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho a resolução de problemas no contexto escolar a partir desses quatro pontos. Bom, é uma das principais questões, uma característica muito importante para se resolver os problemas é a nossa postura frente aos desafios e aos obstáculos. Às vezes nós temos ideias mirabolantes, mas quando a gente vai colocar em prática, aparecem os obstáculos como sempre. E aí nós percebemos que algumas pessoas conseguem realizar, criar coisas novas, realizar e resolver situações em diferentes contextos, e nos outros não. A Carol Dio, que no livro Mindset, ela explica bem a diferença entre as pessoas que às vezes paralisam frente a um desafio e não conseguem ir à frente, e as pessoas que se sentem motivadas. Ela desenvolveu uma pesquisa nesse sentido e ela vem mostrando características que às vezes a gente tem inconscientemente que pode ser trabalhada e aí vai ser falado um pouco disso durante a nossa formação. Outro fator muito importante são as nossas crenças, porque segundo a Carol Dio e outros autores, a gente trouxe vários autores aí que vão ficar na referência, deixamos os materiais lá no Google Sala de Aula, aqui no Google Sala de Aula para vocês acessarem, mas as crenças nos direcionam para o sucesso ou para o fracasso. Se eu acredito que eu não sou capaz, provavelmente eu não vou conseguir resolver aquela atividade ou aquele problema. Então, a primeira coisa que nos limita muitas vezes são as nossas crenças. Por exemplo, se eu quero conversar com um grupo de professores, eu sou um coordenador, e quero conversar com o meu grupo de professores e desenvolver uma formação com eles, mas eu tenho dificuldade de falar em público, e aí aquela dificuldade me limita. Então, a boa notícia é que a gente pode trabalhar essas questões, exercitar, e tendo consciência disso, desenvolver essas habilidades e eliminando essas crenças que podem nos ajudar a crescer. E a gente trouxe vídeo, trouxe livros, e tem bastante material aí na referência que vocês podem consultar sobre esse assunto. E uma vez superadas essas crenças, nós vamos percebendo que os desafios vão ficando mais fáceis de serem resolvidos. A gente começa a criar estratégias para resolver as pequenas questões e, por fim, chegar na solução, talvez, de um problema maior. E aí nós vamos focar na meta, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Bom, mas por que que às vezes nós temos tanto conhecimento e a gente não consegue colocar esses conhecimentos em prática? Os autores do livro Revolucionando o Aprendizado e esses outros também, eles vêm citando diferentes autores, mas eles falam da organização do nosso cérebro em dois hemisférios. O esquerdo, ele está mais relacionado aos conteúdos, que é o que é a escola, o que nós focamos sempre. E o lado direito está mais relacionado às emoções, a criatividade. E tudo isso, muitas vezes, não é explorado nos cursos que a gente realiza. Então, o nosso foco aqui é falar também dessa questão motivacional. E muitas vezes, por essa questão, a gente deixa de usar grande parte do nosso potencial para resolver problemas, porque somos limitados e, às vezes, somos ensinados mecanicamente a utilizar apenas uma parte do cérebro, mas relacionada aos conteúdos. Mas nós sabemos que as soluções não caem do céu. E por essa razão, a nossa proposta hoje é que cada um de vocês levantem um problema e tragam para a discussão mesmo. vão para a internet, vão fazer busca. Nós criamos um ambiente no Google Sala de Aula, que o Marcos e o Lourenço vão explicar para vocês, mas vocês vão buscar soluções para esse problema e vão postar o que vocês encontraram lá, nesse espaço do Google Sala. E a gente vai conversar um pouco sobre esses caminhos de busca utilizando os recursos digitais, as mídias digitais, a internet e tudo mais. Bom, então, só para fechar, nosso foco é na nossa atitude frente ao problema, nossa motivação, por que eu preciso resolver esse problema, eu tenho que estar conectado com esse problema, quais metodologias eu vou utilizar. E aí o Lourenço e o Marcos vão falar um pouco da ferramenta SMART, que nos ajuda a vivenciar essa meta. No livro O Poder da Meta, o autor diz isso, você precisa vivenciar a sua meta, o seu objetivo, partir seu objetivo em pequenas ações para que você consiga resolver, em pequenas metas para que você consiga resolver, para que você direcione as suas ações, conhecer o problema. Também precisa conhecer o contexto, quais pessoas, qual o perfil dessas pessoas, quais tecnologias eu tenho, por que eu preciso resolver esse problema, quem são as pessoas que estão envolvidas, quais são, para quem. E outra questão importante é assim, sobre quais bases eu estou desenvolvendo o meu trabalho. E aí nós trazemos a BNCC, que ela fala da necessidade de utilizar as tecnologias de forma integrada ao ensino, de forma natural. E essas tecnologias são usadas para ajudar a resolver problemas, criar situações, exercitando o desenvolvimento da autonomia. Nesse sentido, uma ferramenta que pode nos auxiliar bastante é a ferramenta SMART, que é um acróstico criado pelo Peter Drucker, mas que ele também é citado em vários livros. Embora esse autor não seja da educação, tem vários outros autores que vêm trazendo, inclusive o Fernando Rui, que fala do poder da meta, mas tem, eu encontrei artigos e dissertações de mestrado falando sobre a utilização dessa ferramenta na educação. Então, na verdade, a sugestão dos autores é você pegar os seus objetivos, que são grandes, de repente eu quero resolver um problema grande na escola, mas eu posso quebrar esse objetivo em metas e aí olhar especificamente para essa meta, que vai direcionar minhas ações. E aí os colegas, o Lourenço e o Marcos, vão explicar um pouco mais, mas resumidamente, essa meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, eu tenho que verificar a possibilidade de trabalhar com esse problema e resolvê-lo em um tempo determinado. Ela tem que ser atingível, realista, possível, de repente eu tenho uma proposta mirabolante, mas não cabe no meu contexto de trabalho, com os recursos que eu tenho, com as pessoas que eu tenho. Relevante. Eu preciso ter motivação, essa tarefa tem que fazer sentido para mim. Temporal, eu preciso estipular um tempo, eu preciso marcar uma data, porque quando você delimita tempo, você vai supervisionando essas ações para verificar se você já alcançou, se você precisa reformular alguma questão para chegar ao seu objetivo maior. Bom, e algumas referências que nós vamos trabalhar com elas hoje, de forma implícita, porque todas elas estão disponíveis no Google Sala de Aula, onde vocês estão cadastrados e desenvolverão atividade durante a manhã ou a tarde, nessas quatro horas de exercício. O Mindset, que fala do padrão de pensamento, e ela traz uma pesquisa muito interessante para nós, educadores, pensarmos. O poder da ação, que mostra um pouco, o autor traz algumas questões, fala sobre essa coisa das crenças limitantes e o quanto depende de nós mesmos, algumas coisas para serem resolvidas. O poder da meta, ele traz uma sugestão para a gente dividir nossos objetivos em meta, focarmos na meta. É um livro bem interessante para pensar num trabalho de solução de problemas. O Gardner, que fala da inteligência múltipla, lembrando que a gente está num contexto onde existem pessoas que aprendem de modos diferentes, geralmente a escola foca mais num tipo de aprendizado, ou em dois tipos de aprendizado. O revolucionando o aprendizado, que também parte das inteligências múltiplas, mas ele faz uma discussão da nossa educação num contexto geral, e ele fala que nesses modos que a escola está, apenas uma em cada cinco pessoas vão conseguir sucesso na aprendizagem. Isso é muito sério, não é? Uma em cada cinco pessoas. A gente precisa repensar os nossos objetivos, as nossas metas, e se a gente está realmente atingindo o que a gente espera com o nosso trabalho. Bom, então, um bom trabalho a todos e desejo sucesso nesse exercício dessa manhã. Obrigada, um grande abraço a todos.